Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tudo por vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Glória ao Pai que me criou, glória ao Filho que me remiu, glória ao Espírito Santo que me santificou. Meu Senhor, Jesus Cristo crucificado, em vosso nome me levanto. Abençoai-me, defendê-me de todo o mal e conduzi-me à vida eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Doce coração de Jesus, seja meu amor. Doce coração de Maria, seja minha salvação. A par de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria. Deus te abençoe. Eu sou o padre Fabrício Rodrigues. Seja muito bem-vindo a esse canal de evangelização. Obrigado por aceitar o convite para rezar comigo. Faça parte dessa família de oração. Reze todos os dias para que nós possamos crescer em graça diante de Deus. Por isso eu te convido, se você ainda não faz parte dessa família de oração, se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe também esse conteúdo. Pegue esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Convide mais pessoas para fazer parte dessa nossa família evangelizadora. É muito importante nós divulgarmos canais que evangelizam. Hoje nós temos uma festa na igreja. Hoje, dia 21 de setembro, é festa. Dia de São Mateus Evangelista. São Mateus Apóstolo e Evangelista. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13. Mateus 9, 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqueles que têm saúde e não precisam de médico, quero misericórdia e não sacrifício. No evangelho de hoje, essa pequena composição literária e catequética é marcada por forte coerência. Com efeito, é chamado um publicano, exatamente um pecador no sentido dos versículos 10 e 13. Um doente, segundo o versículo 12, que só a misericórdia de Deus pode salvar. O chamado de Mateus por Jesus transforma-se num dom de comunhão, expresso na refeição em casa do pecador. Nesse contexto, os doentes são algo mais que os paralíticos, os leprosos, os mortos ou os cegos. São os que precisam do perdão de Deus, que Jesus sela com a ceia. Deus foi sempre o grande incompreendido por parte dos homens. Incompreendido em seu agir, em suas intervenções, incompreendido em seu silêncio, incompreendido em suas exigências e em sua lei. Mas a incompreensão maior e mais estranha refere-se à sua misericórdia. É a incompreensão de quem não crê na misericórdia de Deus, de quem tem medo dele, de quem treme ao pensar em comparecer à sua presença e foge do mal unicamente para evitar os seus castigos. Isso depende de uma educação que falseia a visão que Jesus nos revelou do Pai. É a incompreensão de quem, permanecendo em dia com Deus, não quer que ele seja misericordioso com os outros, com os que não estão em dia também. É o pecado que Jesus condena nessa página do Evangelho. O nosso Evangelho é de hoje. Mas, como dito, hoje é festa do evangelista e apóstolo São Mateus, 21 de setembro. Certo dia, nosso Senhor, enquanto caminhava pelo mar da Galileia, viu sentado no posto de pagamento Mateus, o publicano, cuja profissão era recolher os impostos do povo para seus senhores romanos. Jesus disse-lhe, segue-me. E, abandonando o todo, Mateus se levantou e o seguiu. Ora, os judeus abominavam os publicanos como inimigos de seu povo, párias e notórios pecadores que enriqueciam pela extorsão e pela fraude. Nenhum fariseu se sentaria à mesa com um deles. Apenas nosso Salvador lhes dirigiu sua compaixão. Então, São Mateus organizou uma grande festa a qual convidou Jesus e seus discípulos com diversos publicanos, que a partir de então começaram a escutá-lo com muita atenção. Foi assim, em resposta aos murmúrios dos fariseus, que ele disse, Após a ascensão, São Mateus permaneceu alguns anos na Judéia e ali escreveu seu Evangelho, procurando ensinar os seus conterrâneos que Jesus era seu verdadeiro Senhor e Rei, conforme predito pelos profetas. São Mateus depois passou a pregar a fé por toda a parte e dizem que terminou seu percurso na Pártia. São Mateus, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje, Santa Efigênia, Santa Maura de Troias, Santo Isaac da Chipre e Santo Eusébio da Fenícia, Nícia, que intercedam por nós junto a Deus. Nos consagremos a nossa Mãe. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.